Os deputados Carlos Pimenta, nosso presidente da Comissão Especial, também registro a presença dos deputados Gustavo Mitre e deputado Charles Santos. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 43, 2019, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciação, a apreciar o parecer sobre a PEC 43 de 2019 e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, a proposta de emenda à Constituição nº 43, 2019, de autoria do deputado João Leite, a quem eu quero cumprimentar, presente, e outros, que dá nova redação ao inciso 9 do artigo 10 e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 231 da Constituição do Estado, que dispõe sobre plano de transporte aéreo, ferroviário, aquaviário e rodoviário. Na condição de presidente, designa o relator da matéria, o nobre deputado Gustavo Mitri, indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente, em sintonia com os nobres pares e com a consultoria da casa, o parecer está pronto para ser lido e apreciado. Aparecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 43, de 2019, comissão especial, relatório. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado João Leite, a proposta de emenda à Constituição nº 43, de 2019, da nova redação ao inciso 9 do artigo 10 e acrescenta ao parágrafo 5º do artigo 231 da Constituição do Estado. No primeiro turno, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a esta Comissão Especial e foi aprovada na forma do substitutivo nº 2, por nós proposto. Agora, retorna a proposição a esta Comissão com a finalidade de receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Ao final deste parecer, e como parte integrante dele, apresentamos a redação do Vencido em Primeiro Turno. Fundamentação. A proposta em discussão incorpora inovações importantes à Constituição do Estado. Uma delas é a inserção da modalidade de autorização entre aquelas possíveis de exploração indireta pelo Estado do Serviço de Transporte Ferroviário, que não transpõe os limites de seu território. A outra institui a obrigatoriedade de elaboração de um plano estratégico de transportes como subsídio ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI. Em nossa manifestação no primeiro turno, buscamos contextualizar a proposição à luz dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras, ressaltando sua aderência às inovações legislativas lá discutidas e defendidas como importantes para o desenvolvimento do transporte ferroviário. Trouxemos também, naquele momento, os referenciais constitucionais em âmbito federal e estadual vigentes, situando o papel importante da proposição na atualização do marco legal relacionado à exploração de ferrovias pelo Estado. Por fim, sugerimos alterações, com os respectivos argumentos justificativos. Em seu texto, quais sejam? A sugestão de limitar a inclusão da modalidade de autorização apenas para a exploração do transporte ferroviário e a definição de que a elaboração do Plano Estratégico de Transportes não deveria ser feita por meio de lei complementar, uma vez que o PMDI, ao qual o Plano Estratégico serve como subsídio, já é aprovado mediante lei nesta Casa. Assim, tendo em vista que o Plenário corroborou nosso posicionamento do primeiro turno e por não haver fato novo desde então, ratificamos nosso entendimento de que a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, é de suma importância para o desenvolvimento do setor ferroviário e para toda a política pública de transporte do Estado. Contudo, percebendo ainda um espaço para aprimoramento da proposição, sugerimos ao final do parecer uma emenda. Trata-se da inclusão exclusivamente para transporte ferroviário da modalidade de permissão entre aquelas passíveis de exploração indireta pelo Estado. É importante ressaltar que isso já está disposto na Constituição Federal e a permissão é um instituto consagrado na administração pública brasileira e que esse aprimoramento está em linha com um dos objetivos principais da proposta de emenda à Constituição, que é facilitar e induzir o investimento privado em ferrovias. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 43 de 2019 na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1 que apresentamos. Emenda nº 1 substitua-se no inciso 9 do artigo 10 da Constituição do Estado a que se refere o artigo 1º do vencido em primeiro turno, a expressão mediante concessão ou autorização. Por mediante concessão, permissão ou autorização. É o parecer. Muito bem. Vamos colocar, então, em discussão o parecer. Não havendo, então, quem queira discutir, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer pelo processo nominal. Como vota, então, o presidente, deputado Carlos Pimenta? Meu caro presidente Charles, querido deputado amigo, primeiro eu quero, eu não tive como, eu estou online, estou distante, remotamente, e não soube como pedir para discutir. Então, eu queria só, encaminhando aí a votação, primeiro, cumprimentar aí o Gustavo Mitri pelo parecer, um espetáculo. Cumprimentar mais uma vez o deputado João Leite. Eu tive o prazer de repassar o João Leite uma reportagem da cidade de Montes Claros. Agora mesmo, eles já estão implantando, com investimento de milhões, um nodal ferroviário na cidade de Montes Claros, com cursos técnicos, formadores, de pessoas ligadas à rede ferroviária. Enfim, é um projeto inovador no Brasil todo. Está vendo, João? Isso aí mostra claramente as primeiras repercussões dessa nova oportunidade que a Assembleia está dando, que o senhor está dando, que todos nós estamos dando, para que o sistema ferroviário efetivamente mude. Então, a reportagem está aí, eu peço até ao João Leite, já passei no WhatsApp dele, e isso vai ser muito importante lá para a cidade de Montes Claros e para toda a cidade de Minas Gerais. Agradecer, Charles, a boa vontade, e eu estou indo agora para a cidade administrativa. Daqui a pouquinho, eu estou aguardando o senhor lá, na reunião, com o secretário Carlos Eduardo, onde nós vamos tratar da saúde mental aqui de Belo Horizonte, e a situação dos hospitais e também do Estado todo. O meu voto é absolutamente favorável, com os meus cumprimentos de louvor, ao deputado Gustavo Mitri e ao deputado João Leite, a vossa excelência, a Dorgal Andrada, também que faz parte dessa comissão, aos assessores, por essa bela peça que compõe o nosso relatório e que certamente essa PEC deve ser votada amanhã, se tudo indica que sim, para que a gente possa cumprir essa nova missão e, como eu já disse, trazer esses novos conceitos, essas novas oportunidades para Minas Gerais. Sim, voto sim. Um abraço aí aos companheiros. Agradeço, deputado Carlos Pimenta. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Deputado Dorgal Andrada, como vota a vossa excelência? Senhor presidente, o senhor está me ouvindo? Sim. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o relator, deputado Gustavo Mitri, parabenizar as palavras do deputado Carlos Pimenta, parabenizar o senhor por essa condução e parabenizar nosso ilustre deputado João Leite pela iniciativa. Meu voto é também absolutamente sim, com muita felicidade, senhor presidente. Registrado o voto de vossa excelência. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Meu voto também é favorável, senhor presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Aprovado o parecer do deputado Gustavo Mitri, nosso relator. com a palavra o autor, se assim vossa excelência desejar. Rapidamente, presidente Charles Santos, queria agradecê-lo por essa condução histórica, essa comissão especial faz história, o relator, o presidente Carlos Pimenta, vossa excelência, o Dorgal, a Constituição do Estado de Minas Gerais, o Estado do Trem, passará a ter menção ao trem, que até agora não tinha ainda. Então, realmente, é um momento histórico para Minas Gerais e uma grande oportunidade que se apresenta para o desenvolvimento do modal ferroviário, mas especialmente do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. O deputado Carlos Pimenta já citou a iniciativa e muitos claros já, mas eu trago outras. Ibiá, Varginha crescendo, Ponte Nova. Acaba de ser criado um polo, neste momento, para a retirada da produção de suínocultura, açúcar, álcool, laticínios. Então, é realmente um novo momento em Minas Gerais. Eu queria agradecer o relator, cuidadoso, ele foi o tempo todo muito cuidadoso no parecer, agradecer a consultoria, o professor Humberto está aqui, assessoria também da comissão, pessoal da Assembleia, são profissionais demais, e a gente tem a sua oportunidade de colher este fruto que não pertence a um deputado, pertence à Assembleia Legislativa, a liderança do presidente Agostinho Patrus e todos que fizeram essa história, desde os deputados e assessoria, consultoria. Parabéns a essa comissão especial, parabéns às assessoras, o assessor e também à consultoria da Assembleia Legislativa, para a comunicação da Assembleia, TV Assembleia, Rádio Assembleia, que está levando para todo o estado de Minas Gerais essa notícia alviçareira, o trem, o presidente Charles Santos está pitando, pedindo passagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero também cumprimentar o autor da proposição, deputado João Leite, parabenizar, como disse aqui na nossa última reunião, em especial a população de Minas Gerais, a maior agraciada com essa proposta que, com certeza, se alegrará com tudo isso. Parabenizar também ao relator pelo brilhante parecer, pelo empenho, cumprimentar também a assessoria e a consultoria da casa por toda a dedicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.